Eu acho que TICs no mundo inteiro, na realidade, eu digo que a saúde foi a última grande vertical em que as TICs entrou. E no mundo inteiro elas estão, na realidade, com 10 anos, 15 no máximo, em larga escala. Sempre houve aquelas pequenas investimentos, mas só agora que realmente está se pensando em se fazer sistemas nacionais da saúde. A saúde necessariamente, ela tem que ser integrada, é um sistema integrado. Por quê? Porque o indivíduo hoje, ele se locomove num país e nas instituições e nas clínicas e o prontuário ou registro eletrônico de saúde dele deve, de alguma forma, acompanhá-lo. E para isso é necessário integrar toda essa rede de sistemas que fazem o atendimento de saúde do país. O primeiro ponto que chama a atenção da saúde é a dimensão do SUS. E nós, talvez a boa parte das pessoas aqui, nunca utilizaram ou pensaram, ou pensam que nunca utilizaram o SUS. Como eu achei, digamos, SUS para mim é algo que estava distante. De repente eu percebo que o SUS está na minha vida do dia a dia. Mas, de qualquer forma, aqueles que só utilizam o SUS no Brasil são mais de 150 milhões de pessoas. Os outros 50 milhões têm o privilégio de ter um plano de saúde ou terem o suficiente para pagar um médico particular ou uma clínica particular. Mas, mesmo as clínicas particulares e os mestres particulares e os planos de saúde, eles usam com bastante frequência o SUS. Campanhas de vacinação, problemas de vigilância sanitária, problemas de epidemias, tudo isso é o SUS que está cuidando. Um acidente que você tenha, você vai ser primeiro atendido por um serviço público. Então, na realidade, é importante que cada cidadão brasileiro seja identificado dentro do sistema de saúde e tenha o seu registro eletrônico de saúde nesse sistema. De tal forma que, se ele for atendido, tanto na área pública, estritamente pública, como nós chamamos, como na área privada, os dados de atendimento dele, os dados da saúde dele sejam compartilhados. Porque, no momento que você sai de São Paulo, foi o caso aqui do nosso amigo, e vem aqui para Brasília, e se por acaso ele precisa de um atendimento médico, que não ocorra, mas todos nós somos sujeitos a isso, de repente seria interessante que todas as informações básicas de saúde dele estivessem acessíveis ao médico aqui em Brasília, para o atendimento, sabendo quais são as alergias que ele tem, etc, etc. Então, hoje, no mundo inteiro, os países estão se organizando para fazer um sistema de saúde integrado, um sistema focado no cidadão, e não nas instituições. Antes, nós íamos aos hospitais, o que era importante era o hospital. O dono da informação de saúde era o hospital, era a clínica. Hoje, há a percepção no mundo inteiro de que as clínicas devem gravitar em torno do indivíduo. O indivíduo é levado a várias clínicas e ele deve ter a informação, ele é o proprietário da informação. A palavra propriedade não é bem adequada, porque não é um bem tangível, mas as informações têm que ter a privacidade dela. E isso vem, então, ao ponto que você colocou aí, que eu vou já já levantar. Mas a questão, por exemplo, dos números, agora mesmo eu tive uma reunião pela manhã com o ministro e com o secretário de saúde do Rio Grande do Sul, mas também tratando de outras questões, e que se coloca a questão da informatização das unidades básicas de saúde do país, que são cerca de 45 mil unidades básicas de saúde, que hoje precisamos de informatizar. O Ministério da Saúde lançou agora, inclusive está no portal público, um sistema de gestão da saúde municipal mais baseada na unidade básica de saúde. tem também hoje um sistema complexo, bastante completo, de informatização hospitalar, e nós já informatizamos mais de uma dezena de hospitais com esse sistema. O DataSus hoje tem 200 hospitais no Brasil, que utilizam um antigo sistema que está sendo substituído por esse novo. E nós temos um potencial de cerca de 4 mil hospitais no país para serem informatizados. Aí vem a questão da nuvem. Eu gostei de você falar de que a nuvem, 100% vai estar em nuvem daqui a 5, 6 anos, porque essa é a percepção que eu vejo. Realmente nós vamos ter necessidade de realmente colocar um sistema em nuvem, porque ele se torna mais eficiente. Ele realmente atende melhor as demandas. Mas quando eu vejo essa demanda em larga escala da saúde, eu vejo que a nuvem é talvez a grande solução que nós temos. No momento que nós temos, por exemplo, na informatização hospitalar, um sistema que se eu for instalar ele em cada hospital, só de servidores e sistemas que eu vou ter que montar lá, quer dizer, de infraestrutura, eu vou ter um custo enorme para o país. O secretário municipal, por exemplo, do Rio de Janeiro já está pensando, e nós conversamos sobre isso, e instalar isso dentro de um data center do Rio de Janeiro, servindo através de links de comunicação de alta velocidade, que eles hoje estão com uma rede em fibra ótica, em que os hospitais serão conectados a 1 gigabit por segundo, nós vamos então colocar a solução em nuvem para toda essa área, esses hospitais. E nós já estamos com seis hospitais federais, mais Miguel Couto, no Rio de Janeiro, com esses sistemas. E hoje, cada hospital desses seis federais tem um pequeno data center, um data center razoável. Nós que devemos replicar seis vezes, por quê? Porque nós não temos a conectividade adequada. E o hospital não pode parar. Se um sistema cai, você vai ter um prejuízo enorme no fluxo de atendimento ao cidadão. Então, nós precisamos, apesar de eu ter contratado de uma empresa um link com contingência, portanto, deveria ser dois links, quando um cai, o outro necessariamente cai. Então, a contingência não é vista adequadamente. Então, nós precisamos realmente, o primeiro ponto é a questão da conectividade. Mas quando eu for, por exemplo, para a questão hoje das unidades de base de saúde, o Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje tem uma margem de comunicação relativamente boa e está querendo unir tudo isso no barramento estadual. Mas outros estados não têm a mesma sorte dos grandes sul hoje. Mas quando eu tenho 45 mil instalações e que as informações têm que subir, não só para o município, mas para o estado e para o federal, para o país, eu preciso de conectividade. E se eu tenho isso como uma solução em nuvem, tanto para os hospitais quanto para o estado de base de saúde, eu acho que eu tenho as condições de atender mais facilmente a toda essa demanda e de uma forma muito mais racional, muito mais econômica. Então, para mim, eu tenho defendido essa tese dentro do Ministério da Saúde, que nós devemos buscar uma solução, uma parceria, digamos, dentro do governo na construção de uma nuvem privada governamental para o uso também da área de saúde. E eu já colocaria esses dois sistemas, esses dois serviços, como serviços razoáveis e naturais para iniciar esse processo. Obrigado. Obrigado.